Tempo, tempo, voa tempo mais que tempo Tempo, tempo, que deixou pra trás O tempo, onde quando era pequeno tempo E nunca mais voltou ao cais Tempo, tempo, voa tempo mais que tempo Tempo, tempo, que deixou pra trás O tempo, onde quando era pequeno tempo E nunca mais voltou ao cais Nunca, nunca o tempo satisfaz Sempre perto, longe demais Deixa marcas nas ondas da vida Aflorando as emoções que alcançar Não descansa, seja noite ou dia Morre sempre sem ter medo de chegar Tempo, tempo, voa tempo mais que tempo Tempo, tempo, que deixou pra trás O tempo, onde quando era pequeno tempo E nunca mais voltou ao cais Tempo, tempo, voa tempo mais que tempo Tempo, tempo, que deixou pra trás O tempo, onde quando era pequeno tempo E nunca mais voltou ao cais Muda, muda, muda o tempo A história Por as marcas que estão na memória As feridas que ficaram vivas As lembranças, as lembranças Que machucam o coração Os amores sempre impossíveis E os amigos, que não mais fazem verão Tempo, tempo, voa tempo mais que tempo Tempo, tempo, que deixou pra trás O tempo, onde quando era pequeno tempo E nunca mais voltou ao cais Tempo, tempo, voa tempo mais que tempo Tempo, tempo, que deixou pra trás O tempo, onde quando era pequeno tempo E nunca mais voltou ao cais 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 Tempo, tempo, voa tempo mais que tempo Tempo, tempo, que deixou pra trás O tempo, onde quando era pequeno tempo E nunca mais voltou ao cais E nunca mais voltou ao cais E nunca mais voltou ao cais